Fala pessoal, eu sou o DiasGhost E no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta No Bildona, galera, para mais um episódio De Build Battle Maravilhoso Galera, antes de começar, eu gostaria de pedir desculpa Para vocês, porque eu não estou mostrando o meu rosto Aqui, é porque eu tive uns pobreminha Na webcam, tá? Mas em breve eu volto A mostrar o meu rosto no começo E no final de todo o Build Battle Enfim, os temas de hoje, galera, foram Hopper e refrigerante Eu espero que vocês escutam Minhas construções e lembrando, pessoal Curtiu, não esquece o like, bacana, tudo aí debaixo Do vídeo, beleza? Então é isso, vamos que vamos Para o episódio de hoje O tema é hopper, interessante, pessoal Deixa eu pegar um hopper aqui Primeiramente, eu tive uma ideia aqui Olha só, uma ideia rápida, o que eu vou fazer A gente vai, primeiramente Fazer um baú Tá? A gente faz um baúzinho aqui Fazer um baú de preto, cara Vamos aqui, ó, vamos pegar Aqui, amarelo, beleza, a gente faz 1, 2, 3, 4, 5 6 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tomara que dê tempo, galera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beleza Fazer um baú bem rápido aqui, galera Aí eu faço um hopper por cima Como se estivesse se conectando mesmo Tipo um sistema mesmo que a galera, por exemplo Faz muito, né, de Você tem um hopper Ih, cara, ficou bem pequeno Caraca, o cara não sabe o que é um hopper Tem no Minecraft, amigo Ok, beleza Aí a gente vem Baú simples, pessoal Baú simples Nada demais Beleza Beleza Ok Vamos lá O que a gente ainda tem que fazer aqui Hopper Beleza Agora é só tampar a parte de cima Beleza Aí a gente vem aqui e coloca um botão Botão simples aqui que eu vou fazer Não, vou fazer um botão Deixa eu ver aqui o baú Como é que ele é, pessoal É, tem que ser branco mesmo Vou fazer aqui, ó Branco e cinza, claro Beleza É, agora é só a gente fazer o nosso hopper Deixa eu ver o hopper Tá Beleza Já sei como é que eu vou fazer Vou pegar aqui O cinza A gente vem aqui nos Quatro blocos Do meio Aqui Beleza A gente vem aqui agora Faz mais dois Em volta Quadradão mesmo, pessoal Que nem o hopper quando é colocado No Minecraft Aqui, beleza Tá vendo? Ele é todo quadradão Pode ser colocar mais um pouquinho aqui, ó Aí aqui a gente vem Coloca aqui Eu vou, inclusive, quebrar Isso Boa Tá 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 aí o hopper feito Deixa eu ver aqui Se tem algum detalhe que eu posso Eu acho que eu vou aumentar mais um pouco Não vai ficar esquisito É isso, pessoal Tá pronto o meu hopper Talvez eu pudesse aumentar um pouco mais a largura dele Que essa peça Esse ponto mais alto Vamos por assim dizer Ele é mais largo mesmo É um quadrado maior Um retângulo Sei lá Um quadrado, né Eu acho que é um quadrado Isso aqui Agora eu queria quebrar a parte interna dele Só pra ajustar mesmo Mas já tá pronto, viu, pessoal Tá acabando o tempo aqui Mas já tá pronto Aí Ficou legal, não ficou, pessoal? É um hopper conectado a um baú, velho Ficou legal Simples e legal Vou deixar desse jeito aqui Que eu achei que foi bem interessante Beleza Faltam 15 segundos 12, 10 segundos Vamos ver o que o pessoal fez Vamos lá 3, 2, 1 Vambora Bora Vamos ver este hopper Ok Ele fez uma pirâmide invertida Né, galera Vamos ver Olha Esse hopper ficou good, cara Ficou bonitinho Porque Ele pegou o hopper do Minecraft E fez mais ou menos a versão Item, né Porque a versão do item Quando você tá na mão dele Ele é mais arredondado mesmo Ficou muito bom Vamos ver Esse Esse aqui ficou ok Ficou ok Ficou, ficou, ficou Mas tinha que aumentar Mesmo que nem aumentei, cara Ah, o cara escreveu hopper Eu vou dar um ok pra ele Vai Pelo menos ele escreveu hopper, né Galera E ficou escrito certo Ficou bacaninha Ele soube fazer Ele fez caber dentro Do mapa, né Ah Que que é isso, mano Nossa senhora Eu não consegui nem ler Cara, tem tanta gente lá em cima Ai, ai O cara escreveu uma besteira Eu levo um super poop Vamos ver esse Cara Nossa, preto Por que que ele fez preto? Vou dar um ok Vamos lá Vamos pro próximo Que isso, mano O cara se fez dentro do hopper, velho Ele tá pelado Jesus Mas eu vou dar um good Pela criatividade, galera O hopper nem ficou tão bom Mas pela criatividade Eu vou dar um good Hopper épico Não, não, não Eu vou dar um poopzinho Pra esse aqui O meu aí, né Eu acho que aquele Aquele hop realista Que ele fez tudo arredondado Assim vai ganhar, galera Eu tô achando que vai ser aquele Não, ganhei Ganhamos, pessoal Então, valeu Eu gostei da minha construção Achei que ficou bem bacana Ficou proporcional e tal Então, ficou legal sim Valeu, pessoal Conseguimos primeiro lugar Meu povo O tema É refrigerante Eu tive uma ideia Meio doida Hoje eu tô doido Hoje eu tô doido, minha gente Se a gente fizesse uma briga Entre a Pepsi E a Coca-Cola Entre as latas Melhor dizendo Vai sensacional A sua ideia, hein, Jess Ai, você é doido, rapaz Você é muito doido Como é que eu vou fazer uma lata Aqui, velho Beleza Fazer uma lata simples Tá, galera Ih, acho que vou ter que aumentar, galera Pera Pera Sabe por que que eu tô pensando Na logo No desenho Da Pepsi Vou deixar desse jeito Elas tão brigando Pessoal Vai ter fight aqui hoje Pera que eu fiz bem no meio Eu tenho a mania De fazer os treinos No meio demais Aí Ficou faltando espaço Depois Não Gênio da lâmpada Eu não sei fazer lata, não, pessoal Vou fazer uma lata bem simples Falando sério Me perdoem Me perdoem, meus amigos Tá bom Isso aqui Ok É uma lata meio quadrada É Mas ela tá aqui, ó Ela tá em posição De ataque, ó Ela tá dando um soco, velho A lata de Pepsi Tá dando um soco De onde que eu tinha essa ideia maluca De fazer um trem Um tema desse, velho O que que eu tinha na cabeça, mano Deixa eu ver Eu nem sei O simulapeps nem é assim, né, velho É pra baixo aqui, eu acho Nossa, velho Isso ficou horrível Por que que eu fiz isso, gente? Tá Eu vou deixar assim Depois eu penso melhor Nas coisas que eu tô fazendo Pra vida Nossa, velho Essa lata ficou Horrorosa Agora eu vou fazer aqui Vou ter que continuar Não posso parar, não, gente Nossa Eu esqueci como é que é a logo da Pepsi Eu juro Mano, eu vou ter que procurar no celular Em um segundo Quando o tempo estiver acabando Pessoal Eu vou procurar Porque eu esqueci Parece que tá igual Não Não tá igual Eu sou a anta Mas dá pra corrigir Calma Calma que dá pra corrigir A gente correge o trem Dá tempo Temos tempo Temos tempo, gente Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Quanto que tem aqui? É um, dois, três Não tá certo Aí aqui a gente só faz Isso aqui agora Ok Deixa eu dar uma limpada aqui Só pra marcação ficar igualzinha Ok Aí aqui Cara, isso tá ridículo Isso tá retardado demais Essa briga deles Nossa, eu acho que vou pegar a posição muito ruim, velho Aí eu vou tentar escrever Coca Não, não vou escrever Coca aqui Mas eu escrevi como se fosse uns inscritos aqui Pra dar a entender que tá escrito Coca Nossa, velho Tá tudo errado Vou fazer isso Que se dane Que se dane Mano, o que que eu tive na cabeça pra fazer esse tema? Ah, vai ser uma boa ideia Faça isso, Jazz Ghost As minhas latas não tão feinhas não, né, pessoal? Mas o símbolo aqui ficou esquisito E eu não sei se o pessoal vai entender também Se eu botar luva vermelha como se fosse de box Ia ficar meio esquisito Eu não ia Tipo assim aqui, ó A ideia é parecer uma luva de box, tá ligado? Só que o símbolo da Pepsi tá errado, mano Deixa eu ver se eu sei Deixa eu pesquisar, pessoal Tô pesquisando Vai, vai, internet Me ajuda Vai, vai, vai Tá carregando Tá carregando Não Isso aqui tá errado Eu quero imagens Eu me dá imagens Ah, é vermelho em cima Nossa senhora Isso tá ridículo Isso aqui tá parecendo um Minion azul Ah, eu sou retardado Vamos botar um chãozinho bonitinho Chãozinho bonitinho Ah, cara Ah, bicho O que eu fiz, bicho? Vamos lá Isso aqui ficou engraçado Parece dois Minions, cara Ah, eu sou retardado demais Meu Deus Nossa, a gente já começa com a porcaria do cara Engraçadinho Eu viro pra parede Eu viro pra parede e dou super poop Vamos ver Isso aqui Isso aqui é um refrigerante? Isso aqui Isso aqui não é um refrigerante Isso aqui será que era pra cebolinhas de gás? Por que que tem esse formato maluco? Vamos ver este É, vou dar um ok Eu não entendi muito bem Oh, meu Ai, ai Isso ficou engraçado demais Ai Vamos ver este refrigerante Cara Ficou bem mais ou menos Por que que o cara não botou um vidro aqui nas laterais também? Vamos ver este Ah, esse aqui ficou melhorzinho Era pra ser uma Pepsi, certo? Eu vou dar um ok Embora eu também não entendi o desenho da galera Às vezes é refrigerante em outros países, né, pessoal? Aí é diferente Vamos ver esse Nossa Senhora Olha o refrigerante Isso aqui era pra ser o gás do refrigerante Vamos dar um ok Nossa, que legal não, cara E a Coca e a Pepsi ganharam brigando, cara Os Minions Azul e Vermelho ganharam Valeu Então foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Lembrando Curtiram Não esqueçam Seu like Bacano do E É muito importante Pra ajudar no feedback do vídeo Da série Se você também puder Compartilhar e favoritar Eu agradeceria bastante Porque isso ajuda também Na divulgação do canal E você que ainda não é inscrito aqui Cara, se inscreve Pra não perder nenhum vídeo nunca Beleza? Tamo junto, pessoal Um grande abraço pra todos vocês Valeu E foi Tchau, pessoal Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri